3, 2, 1, let's go! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos começando a sexta edição do Boletim Colorado por Estrela Bete, que nessa semana chega, claro, no clima de Comebol Libertadores. No Monumental de Nunes, o Inter disputa um clássico de gigantes contra o River Plate a partir das 9 horas de terça-feira pelo jogo de ida da principal competição de clubes do continente. O Inter, que foi líder do Grupo B na primeira fase e por isso poderá decidir uma vaga nas quartas de final como mandante no próximo dia 8 de agosto. Já o River foi segundo colocado na chave do Fluminense e por isso abre como mandante o duelo eliminatório. No jogo de grandes expectativas, na Libertadores, a história registra apenas dois confrontos entre Internacional e River Plate, os dois encerrados com o placar de 2x2, válidos pela fase de grupos da Libertadores, Comebol Libertadores de 2019. Portanto, jamais uma equipe venceu a outra em partida oficial na principal competição de clubes da América do Sul. É a nossa torcida, claro, para que o Inter avance às quartas de final e siga forte na caminhada rumo ao tricampeonato. Até aqui, o Clube do Povo é o único time brasileiro invicto na Comebol Libertadores de 2023. São três vitórias e três empates em 100 jogos. Vitórias sobre o Independiente Medellín no Beira-Rio por 3x1. Antes disso, sobre o Metropolitanos na Venezuela por 2x1. E também vitória no Beira-Rio em cima dos venezuelanos do Metropolitanos por 1x0. Além disso, três empates contra o Independiente Medellín na Colômbia por 1x1. E contra o Nacional, tanto no Uruguai quanto em Porto Alegre, também por 1x1. Dez gols marcados, seis gols sofridos e uma campanha sólida que faz a torcida sonhar em reconquistar a América. A viagem do Internacional para a Argentina aconteceu na tarde de segunda-feira, logo depois do segundo e último treino preparativo ao confronto contra o River. O Inter foi a campo no sábado, pelo Brasileirão foi derrotado em casa pelo Cuiabá em jogo da 17ª rodada, que marcou a estreia do meio-campista Bruno Henrique com a camisa do Internacional. Ele entrou no intervalo no lugar de Charles Arangues e atuou durante todo o segundo tempo. Para o Monumental de Nunes, a expectativa é de 80 mil torcedores e torcedoras presentes no confronto, considerando um setor visitante completamente lotado. Não existem mais ingressos à venda para a torcida do Internacional, que terá como ponto de encontro a Praça Dom Henrique El Navegante, em Puerto Amadeiro. A concentração dos colorados e coloradas começa por volta das 16h e às 17h, parte o deslocamento em comboio escoltado para o Monumental de Nunes. Depois de enfrentar o River, o Inter volta as atenções ao Campeonato Brasileiro. Sábado, no Beira Rio, às 18h30, o Colorado enfrenta o Corinthians na 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da competição. Três dias depois, na terça-feira, dia 8, o jogo de volta contra o River decide quem avança para as quartas de final da Comebol Libertadores. Para o celeiro de Asis, a novidade é que foi definido o adversário no jogo único, válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. Será o Grêmio, maior rival, em partida prevista para o dia 15 de agosto, com o mando do Internacional. Na categoria Sub-17, o próximo compromisso é contra o Botafogo. Quarta-feira, dia 2 de agosto, às 15h, o CT Alvorada recebe partida da quinta rodada do Brasileirão de Juvenis. O Inter é vice-líder do seu grupo, tem 7 pontos, 2 a menos do que o líder Corinthians, e vem embalado por duas goleadas. Na terceira rodada, bateu o Ceará em Alvorada por 4x1. E na última rodada, de número 4, venceu o Bragantino fora de casa por 4x0. Fechando o Dia Internacional, as gurias coloradas estão de volta aos treinos. O recesso de meio de ano foi encerrado no dia 31 de julho, segunda-feira, e desde então, o elenco está trabalhando sob o comando do novo técnico Lucas Piscinato. No segundo semestre, reserva para as gurias a disputa do Campeonato Gaúcho, quando o Inter buscará retomar a hegemonia estadual, e também a disputa inédita da Comebol Libertadores. E o técnico Lucas Piscinato, em entrevista exclusiva para o Mundo Colorado e a Rádio Colorado, projetou esse segundo semestre de disputas importantes para o Internacional. Sem dúvida, né? A gente vai estar falando aí do maior torneio continental aqui que a gente disputa, e obviamente o foco não tem como ser diferente nesse momento de buscar esse título, que é um objetivo dentro do clube. Mas a gente também não pode deixar de lado o Campeonato Gaúcho, e para isso a gente vai ter que usar o elenco de 31 jogadoras que a gente tem para tentar, da melhor forma possível, sempre colocar em campo a melhor equipe que esteja disposta. O objetivo da equipe é buscar esses dois títulos, e a gente está muito fortalecido para tentar iniciar bem essa trajetória. Ainda no futebol feminino, a seleção brasileira decide vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, na quarta-feira, em duelo contra a Jamaica. Depois de estrear na Copa com vitória sobre o Panamá, o Brasil foi derrotado pela França e precisa do resultado para segurar vaga no Mundial disputado na Oceania. Semana de Libertadores e também final de semana de Brasileirão reserva confrontos muito interessantes não só para o Clube do Povo, e por isso a gente abre agora aqui no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Entre os confrontos das oitavas de final da Comebol Libertadores, o duelo entre Boca Juniors e Nacional do Uruguai é o que envolve maior quantidade de títulos. Nove taças em campo, seis do lado argentino e três dos uruguaios, e a vaga nas quartas de final começará a ser decidida dentro de Montevideo, no estádio Grand Park Central. Vice-líder do grupo do Internacional na fase de grupos, o Nacional perdeu seu goleiro titular, Sérgio Rocher, atleta colorado. Por outro lado, o Boca vem embalado por cinco vitórias consecutivas e também em festa, já que Edson Cavani acaba de ser anunciado pelo time chenês. Esse contraste entre um time que foi vice-líder e perdeu seu capitão, contra uma equipe que avançou na liderança da chave e tem melhorado os resultados com o Jorge Almiron, faz com que a aposta no Boca seja um resultado interessante, ainda mais quando a gente considera que a ode para um triunfo visitante é de 2,59 na Estrela Bet. O jogo de volta entre Boca e Nacional está previsto para o dia 9 de agosto, na Bombonera, a partir das nove horas. Também na quarta-feira, Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam pela terceira edição consecutiva de Comebol Libertador. Em 2021, o Palmeiras avançou na semifinal. E em 2022, também o time do Abel Ferreira levou a melhor, mas nas quartas de final. E agora, o Atlético chega mais debilitado do que nos anos anteriores, já que ainda não venceu um Filipão na Casamá. Ao mesmo tempo, o fato do jogo ser disputado no Mineirão lotado garante que o time do Abel Ferreira não vai ter vida fácil. E apesar de ter vencido os dois últimos jogos do Brasileirão, bateu Fortaleza na penúltima rodada e no último final de semana goleou o América Mineiro, o Palmeiras não vive o momento mais tranquilo de todos. E assim, o empate vira um resultado interessante e que tem odds de 3,25 na Estrela Bet. Essa foi a sexta edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, projetando o grande confronto entre Internacional e River Plate no Monumental de Nunes, atualizando o calendário do celeiro de ases e também trazendo informações sobre a retomada dos trabalhos nas Gurias Coloradas, além, claro, das melhores odds para você apostar na Comebol Libertador. Semana que vem a gente volta com a repercussão do jogo de ida entre Inter e River, a projeção da partida de volta, além de tudo sobre o clássico contra o Corinthians pela 18ª rodada do Brasileirão. Fique ligado no canal do Inter e não perca nenhuma edição! Transcrição e Legendas por Paulo P liberty